Olá pessoal, e aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês um delicioso leite condensado Duca. Para você que não sabe o que é um leite condensado Duca, é um leite condensado diet que não tem nada de açúcar. E também fit, porque é de baixíssima caloria, para você que está fazendo um bolo, fazendo recheios, ou até mesmo saboreando aí no sofá, assistindo uma televisão, fica top, muito gostoso. Mas antes disso, já deixa aí o seu joinha para a gente, já se inscreve no canal e ative os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até você, porque aqui no canal Delícia e Gostosa, todas as segundas, quartas e sextas, delícias como essas, chegam até você. Sem mais delonga, bora lá para os nossos ingredientes, para o nosso delicioso leite condensado Duca, nós iremos usar 28 colheres de adoçante culinário, também conhecido como de forno e fogão, 28 colheres de leite em pó desnatado, 250 ml de água. Bora lá para o nosso preparo? Primeiro passo, vamos estar colocando a nossa água para ferver. Enquanto a nossa água vai fervendo aqui, vamos colocar o nosso adoçante no liquidificador. Com calma, o adoçante é bem levinho para não cair. Vamos estar colocando o leite em pó desnatado. Com cuidado. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha ali para ver se a nossa água está fervendo. A nossa água já abriu fervura, vamos desligar o fogo. E vamos estar colocando aqui. E agora vamos bater aqui por cerca de uns dois minutos. E agora vamos bater aqui. Prontinho. Ficou aqui batendo cerca de uns dois minutos. Agora vamos tirar aqui. Vamos estar colocando em tapu air e uma vasilha aí na sua casa. Aqui equivale a uma caixinha de leite condensado. Vamos estar colocando. E vamos levar à geladeira cerca de umas duas horas para estar resfriando. E logo eu volto para mostrar para vocês como ficou essa gostosura aqui. O nosso leite condensado do Duque já esfriou. Ficou cerca de umas duas horas na geladeira. Ele pegou uma certa consistência. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Fica praticamente igual o leite condensado normal. E sem contar sem açúcar e baixíssima caloria. E agora chegou a melhor hora, né? Tem que experimentar. Bora lá comigo experimentar essa gostosura aqui. Sem contato, sem açúcar. Não engorda. Gente, muito gostoso. Muito bom. Ó, top. Suave, gostoso. Ó, show de bola. Gente, igualzinho aí o leite condensado que a gente compra aí no mercado. O leite condensado normal. Ó, nota 10. Se você aí gostou dessa receita, deixa para a gente aí nos comentários. Compartilha o vídeo aí com seus amigos. Para as pessoas, né, diabéticas que não podem com açúcar. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.